Na história do jogo, eu nunca vi uma perk ser tão controversa. Quando lançou ela era uma piada, depois se tornou a perk mais forte do jogo pra no fim se tornar a vantagem de exaustão mais fraca do DBD. Hoje nós vamos falar sobre o bendito duro na queda. Lá pra julho de 2017, quando ele foi lançado, o Dead Hard realmente era meio que uma piada. Não me leve a mal, ele ainda era altamente forte e multiuso que nem bombril. Mas tinha um problema inerente do jogo que fazia o DH ser quase insuportável, o famoso lag. Ah, chablauzinho de 2023 pra frente, você não sabe o inferno que era jogar DBD quando ele era peer-to-peer, que basicamente significa que não existiam servidores dedicados e a conexão era de jogador pra jogador. Os hits eram totalmente dessincronizados, você podia estar uns 10 metros de distância e ainda assim poderia tomar um golpe de um cara baixinho e de um braço curtinho que nem o Freddy. Aliás, uma boa representação do DBD de antigamente é a versão atual do mobile. Pois é, ruim desse jeito. E devido aos problemas de lag e dessincronização daquela época, o DH recebeu o apelido carinhoso de exausto no chão. Isso pelo fato que boa parte do tempo você poderia apertar o Dead Hard e ele nem ia registrar. Você ia cair e ainda por cima ia ficar exausto. Mati Okotei, qual é a lógica de validar o hit e validar que o DH foi dado, mas não foi efetivo? É como se o servidor fosse o Gordon Ramsay e dissesse que o seu DH não estava nos padrões dele. Ele ficou muito mal passado e por isso você não passa de um sanduíche estúpido que merece ficar exausto no chão. Ah, bicho, como eu amava Hell's Kitchen. Enfim, a perk era uma piada e os jogadores do DBD fizeram o que eles, eu incluído, fazem de melhor. Reclamar. Geral reclamou em todas as avenidas possíveis para que a perk fosse corrigida, pois os jogadores sabiam que existia um potencial nela. Até porque quando ela funcionava, o DH era a melhor perk do jogo. Ele te dava um dash pra frente bem rápido que te deixava invulnerável por um segundo. Ou seja, não só você poderia utilizar ele pra anular o golpe de um killer, como também poderia utilizar o dash pra alcançar paletes e janelas. Dessa forma você ia estender as perseguições quase eternamente. Mas como a voz do povo é a voz de Deus, no final de 2019, finalmente foram adicionados servidores dedicados ao jogo. Isso significou menos lag, com toda certeza. Os hits roubados diminuíram, pode apostar que sim. E o Dead Hard finalmente deixou de ser uma piada, nem fudendo. O exalto no chão continuou da mesma forma que tava, o que é um pouquinho esquisito, pois todo mundo tinha certeza que o maior problema era a conexão do jogo. Mas não, o maior problema era uma coisa chamada dessincronização. Olha, esse é um problema tão grande que existe até hoje no jogo. Ele vem basicamente na forma de um delay, ou literalmente uma falta de sincronia do que tá acontecendo na sua tela, para o que tá sendo recebido pelo servidor. Mas Profits, você está falando comigo em nerdês, e eu não entendo. Chablauzinho. Basicamente quando você tomava um golpe roubado, onde parecia que o killer tava longe demais pra te acertar. Na realidade, na tela dele, em 99% das vezes, ele te acertou de uma forma completamente normal. Ou seja, nada de esquisito na tela dele. Por que isso acontecia até hoje eu não tenho certeza, mas isso afetava totalmente as animações do sobrevivente e dos killers, e fazia parecer que você tomou um hit roubado. E como isso afetava os golpes, isso acabou afetando diretamente o Dead Hard. E é aí que entra o patch 5.3.1 que trouxe o Hit Validation, que pra quem não sabe, é uma ferramenta introduzida pela Behavior pra ser uma espécie de fiscal de hit. Se o killer bateu um sobrevivente e acertou ele, mas na tela do Survival ele já tinha derrubado a pallet antes de ser acertado, o servidor vai desvalidar o golpe, voltar no tempo, o hit não vai contar, e o sobrevivente vai continuar vivo, e o killer vai ficar puto. Sim, pode apostar que a comunidade pegou fogo nessa época, bicho. Os killers simplesmente odiaram o fato que você poderia acertar um sobrevivente, ele ia fazer o grito que os sobreviventes fazem quando cai no chão, pra no fim das contas o hit ser desfeito. E você ainda tinha que ficar preso na animação de cooldown. Pois é, os main killers odiaram essa atualização com boa razão. Ah, mas por outro lado, você pode imaginar como ficaram os sobreviventes após saber dessa mudança. Agora imagina aí quando eles perceberam que o Dead Hard foi beneficiado pelo Hit Validation de uma forma que você nunca mais ficaria exausto no chão. Pois é, após a nova ferramenta de validação, os usuários de Dead Hard viraram deuses. Você nem precisava utilizar nenhum dos seus neurônios, você apenas ia apertar o botão E que isso ia resolver todos os seus problemas. Se você utilizasse o DH perto da hora de tomar o hit, isso completamente anularia o hit, que é exatamente como a perk deveria funcionar. Porém, não era exatamente só por isso que o pessoal reclamava tanto da perk. O fato do DH ser multiuso só ficou mais evidente ainda nessa nova era. Se você vacilasse no loop e o killer se aproximasse de você, era só ir na direção de uma janela a um pallet, ativar o Dead Hard, e você basicamente chegaria nela antes do killer. O duro na queda se tornou uma perk que corrigia os seus erros, então basicamente o sobrevivente poderia jogar da forma mais arriscada possível que ele quase nunca ia ser punido. Claro que é só esperar o sobrevivente dar o DH, eu sei, blá blá blá. Mas em algumas situações, a perk parecia imbatível. Bicho, sem hipocrisia aqui. De sobrevivente eu adorava utilizar, e de killer eu odiava que utilizassem contra mim. Aliás, ficava pior ainda pelo fato que ela sempre era utilizada junto com o DS, aí tu imagina. A esse ponto, o DH era forte demais e não precisava de muita habilidade do jogador pra utilizar. Ou seja, ela era uma vantagem altamente eficiente e acessível. Então foi por isso que ela começou a entrar no radar dos desenvolvedores como a perk mais utilizada do jogo. Chablauzinho, pode dar uma olhada. Em todas as tabelas que a Behavior liberou, o DH sempre estava no topo. Então ficou claro pra todo mundo que estava na hora de uma mudança. Numa live de balanceamento do jogo, o desenvolvedor favorito da comunidade, o Patrick deu a entender que o Dead Hard perderia a sua função de ganho de velocidade, pois era uma utilidade da perk que deixava ela muito forte. Basicamente, ele estava fazendo alusão ao dash pra frente. Então, os jogadores começaram a se questionar se o Dead Hard viraria uma perk apenas pra evitar hits, e foi exatamente isso que aconteceu. No patch 6.1.0, conhecido como Mega Patch, o Dead Hard foi nerfado pela primeira vez. Agora não existia mais aquele pulinho pra frente longo, removendo a função de alcançar paletes de janelas do DH antigo. E agora você teria que acertar o time perfeito quando fosse utilizá-la, pois simplesmente a sua invulnerabilidade após apertar o botão de habilidade ia durar apenas meio segundo. E caso você acertasse o time perfeito com o hit do Killer, você teria uma arrancada explosiva e ficaria com ferida profunda. Aliás, agora não ia dar pra utilizar o DH caso você estivesse com ferida profunda, seja por tancar um hit ao sair do gancho ou qualquer outro motivo. Olha, pra ser bem sincero, essa foi a iteração do Dead Hard mais justa na minha humilde opinião. Você não poderia forçar uma extensão da partida simplesmente a utilizar ela pra alcançar paletes ou janelas, e agora você teria uma pequena janela de tempo pra poder acertar ou errar ele. Acertou, ganhou um sprint e vai pro outro loop. Beleza, errou, mamou. Mas ainda tinha um problema, um problema que poucas pessoas falam sobre, que é o macro do Dead Hard. Pra quem não sabe, existe um programa malicioso, que é um macro do Dead Hard, que ativa automaticamente quando um killer dá um hit perto de você. Então, basicamente, isso faz você nunca errar o Dead Hard, o que obviamente não é um problema da perk em si, mas sim um problema de segurança. Até porque o jogador casual dificilmente vai acertar o DH. Aliás, eu ainda vejo muito pro player ainda errando o DH. Porém, no patch 6.7.0, novamente a Behavior decidiu nerfar o DH, com a justificativa de que a perk ainda era muito utilizada. Mas eu não sei se essa última foi uma boa decisão, não. O DH, ele continuava forte, beleza. Só que ele tava mil vezes mais justo que o DH antigo. Porém, talvez o fato dos jogadores abusarem do alto DH, isso acabou forçando a Behavior a nerfar novamente a bendita. E se for o caso, temos aí mais uma situação onde o justo acaba pagando pelo pecador. Bem, ao menos é o que eu acho que deve ter sido o verdadeiro motivo. Pois eu não acredito que a Behavior nerfaria uma perk só por ela ser a mais utilizada depois de já ter feito isso. Certo? Pensando bem, isso é a cara deles. Você me pegou o xablauzinho. O último nerf do patch 6.7.0, o DH funciona da mesma maneira que antes. Só que pra ativar ele, agora você precisava sair do gancho. O que é um pouquinho complicado, pois se você for tonelado, ela não vai te salvar. O killer vai só te irritar instantaneamente, deixar você em ferida profunda e efetivamente vai anular o seu DH. E aí é só ele te derrubar e voalá, mamou. Dito isso, eu já usei ela em algumas partidas e ainda está bem utilizável. Você ainda vai arruinar o dia de alguns killers, com certeza. O pessoal diz que o DH tá morto, mas ele é que nem o Jason e ele sempre volta. Eu ia dizer o Myers, mas meio que o Halloween Ends meio que acabou com o meme do Myers sempre volta. Eu gosto do comentário da Saints que diz que o DH é igualzinho o Kuririn, pois ele morre e volta, ele morre e quem sabe o pessoal não tá exagerando de novo e ele vai voltar. Caso você não queira utilizar mais ela, eu recomendo que você use o Sprint Burst ou o Redom. Pois eu não acho que essa mudança vai ser revertida, chabalzinho. Então nem adianta chorar sobre o leite derramado. No fim das contas, o DH teve uma jornada foda. Ele foi de uma piada pra absolutamente home lender das perks, pra depois virar a perk mais balanceada do jogo, de uma forma que o pobre casual nem conseguia utilizar ela, pra agora ser o mesmo tier do gatinho, Aruil e DS. Até que dá pra usar, mas eu não acho que o pessoal vai usar não. Exatamente porque, né, faro um DH, novamente eu não sei. Mas o que eu realmente quero saber é por que será que o Chuck ainda não veio pro DBD? E é exatamente isso que a gente fala no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água como seus detalhes e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.